Oi, pousada! Tudo bom com vocês? Ai, com vocês, né, gente? Eu tô desorientado. Tô indo agora ali, pagar a conta da internet, né? Que ontem foi feriado e hoje é sexta-feira. Às vezes as pessoas emendam, né? Mas eu preciso pagar minha internet porque vence hoje. Se não pagar, daí corta. Daí como que eu faço pra fazer vídeo pra vocês? Tem que aproveitar e pegar o dinheiro pra mãe também, que no começo de mês, na hora que dá, eu levo o dinheiro pra mãe. Pra ficar feliz, né? Nossa, a mãe fica um doce, vocês não imaginam. A mãe fica um mel. O problema é que na hora que eu tava chegando ali, eu lembrei que eu esqueci de pegar a carteira. Eu tô muito desorientado. Imagine? Ir no lugar pra pagar uma conta, pra pegar o dinheiro e esquecer da própria carteira. Depois chegar lá e falar assim, vai passar no débito ou no crédito. Eu falo pra lá e passa, meu Deus te abençoe. Porque dinheiro eu não trouxe. Ai, gente do céu. Eu tô em esquecção das coisas que vocês nem imaginam, tá? Eu não sei. Bom, antes de ir lá com vocês, Subá, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Eu tô uma pessoa muito esquecida, mas você não esqueça de escrever, não. Porque se você esquecer, eu lembro, você. Eu vou lembrar também que não vai cair sua unha. Não seja coração peludo. Se inscreva, é muito importante. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e vê o que vocês gostam do vídeo aqui do canal, que ele vai postar mais vídeos do celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar que tem vídeo novo. Vamos lá comigo pagar umas contas? Bom, a conta de luz eu já paguei. Paguei a de água também, a de luz esse mês. Veio caríssima. Eu não sei o que tá acontecendo. Hoje eu vou fazer umas comprinhas também. Vocês pede pra fazer vídeo de compra, mas só que eu não compro as coisas tudo de uma vez só. Todo dia eu vou no mercado e pego o que precisa, né? Economizo alugar no armário e pelo menos dá uma andada, né? Uma esticada nos nervos. Mas olha o dia belíssimo que tá na minha cidade hoje. Parece que eu esqueci de passar desodorante também, que periricano aqui. Quando a gente esquece desodorante, né? A gente olha pros lados, não tem ninguém olhando. Dá uma passada de dedo no sovaco, olha pros lados de novo. Finge que vai passar a mão da cabeça e cheira, né? Será que parece que... Gente, eu esqueci desodorante mesmo. Meu Deus. E não é que eu esqueci? Eu sabia. Não pode periricar desse jeito. Ai, senhor. Eu tô falando que eu tô esquecido demais. Tomei banho. Esqueci de passar o bendito desodorante. Ah, eu vou falar bem a verdade. Eu não vou sair dessa rua hoje. Então eu sobe e desço. Nessa rua eu sobe e desço. A turma vai falar que eu sou louco. Ai, senhor. Não pode um negócio desse. Nunca nesse Brasil. Eu não vou chegar num negócio hoje ali. Eu sou o tipo de pessoa que se eu não passar desodorante, eu fedo mesmo. E eu fedo fedido, gente. Fico com cheiro de macaco. Eu acho que meus anos ter passado na minha família, dos antigos, eles tinham no fundo do quintal desplantado o pé de limão galego. Porque antigamente não tinha o desodorante. Tinha que passar o limão galego. Acho que eles tinham uns três, quatro pés de limão galego. Porque a minha família... Eu não sei se é a minha família, mas eu peguei de alguém e tem que ser da família, né? Eu devo ser da raça que fede, que não é possível um negócio desse. Ó, já era pra eu ter saído lá e eu tô aqui, ó. Passando meu avanço. Que é da época do avanço, já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. O duro, quando a gente passa aqueles rolôs, que é a hora que você passa no sovaco, ele morde um pelo, né? Ranca o pelo. Já aconteceu com vocês? O meu agora tá raspadinho, né? Tem uma louça. Mas já aconteceu comigo? Tá crescendo o pelo. Você passa o rolô, ele puxa três. É o desodorante que além de tirar o fedor, ele faz a depilação. Ó, agora sim. Não é impossível acontecer alguma coisa. Tem que pagar a internet aqui? Ah, é boa. Ai, já paguei a conta lá. A sorte que não cortou. Agora eu vou ali no banco. Vocês falam pra mim às vezes assim, por que você não vai de carro no lugar? Primeiro, porque na minha cidade é tudo muito rápido, gente. Por exemplo, assim, eu vou no negócio pagar a internet, uns dois minutos da minha casa até ali. No banco, dá um minuto. Depois pra descer no mercado, dá mais um minuto. Não dá nem um minuto, dá segundos. Então é tudo muito perto. Não tem por que vir de carro às vezes. E quando eu tô gravando por seis, eu não venho de carro justamente porque daí eu posso ir gravando, né? No carro eu tenho que dirigir. E daí vocês aproveitam e dão uma olhada na cidade também, ó. Agora são onze horas da manhã, numa sexta-feira. Ó como que é a cidade. Não tem muita gente pra rua. É bem calmo assim mesmo, todos os dias. Ó o cartão quebrado aqui dentro, ó. Esse final de semana alguém vai ficar sem bebê. Ai, peguei um dinheiro um pouquinho a mais pra mãe, porque a mãe, eu falei pra vocês que pifou a máquina de lavar dela, né? E daí a mãe foi lá na loja e comprou uma máquina caríssima. Meu Deus do céu. Mas é bom pra ela, ela gosta, ela tem que comprar mesmo. É uma máquina de lavar de 17 quilos. Lava lençol, lava cobertor, lava edredom. Lava até a pessoa que tá dormindo junto se jogar lá dentro. Dá um dinheiro a mais pra ajudar a mãe pagar essa tarde máquina. Ai, olha que eu passei ali no banco, tem um rapaz tão bonito olhando pra mim na frente do banco. Eu tenho que ver, se não tá olhando, não tá reparando em mim, né? Vem tá olhando pra mim. Nossa, eu não acredito. Vem tá reparando na gente. Pronto, já cheguei aqui em casa. Agora eu vou pegar a chave do carro, daí que eu vou levar lá o dinheiro pra mãe. Conversar com ela um pouco, né? Almoçar lá, eu acho, também. Que daí já economiza um, como que fala? Uma fazida de comida aqui em casa. Não pela comida, mas pela preguiça de fazer mesmo. Eu devia ter avisado a mãe que eu ia lá almoçar e levar comida. Levar comida, não. Levar dinheiro pra ela. Que daí quando fala que vai levar dinheiro, ela faz as melhores misturas que existem. É batatinha frita, é frango fritinho, é uma salada daquelas que eu gosto. É desse jeito. Ó quem já tá esperando eu aqui. Diz que aprendeu a abrir portão agora, né? Aprendeu, aprendeu a abrir portão. Tem que fechar bem duro aqui, porque senão ela abre. Tá louco de jaguara. Vamos ver se ela vai abrir pra vocês verem. Vem então. Olha lá, ó. Aprendeu. Aprendeu. Tá roeira agora. Vai virar cadela de rua. Vai. Ó a castanha aqui, ó. Da casa da mãe. Abrindo aqui pra nós ver. Ai, meu Deus, pulou pra tudo que eu tava. Tá gostosa, ó. Deu uns pedacinhos de castanha. É. Hum. Louco de boa. Pelaquela castanha que tem aqui, lá da casa da mãe, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa árvore aqui. Tá vendo? Essa bem grandona. É da Lias Castanha. Ó a castanha preta vindo ali, ó. Ai. Oi, castanha preta. Ó, hoje a mãe fez feijão, fez arroz e fez franguinho caipira. E lá fora ela tá fazendo feijão preto pra fazer feijoada amanhã. Coisa assim que a mãe tá fazendo. Mas só amanhã que tem feijoada. Já cheguei aqui em casa, agora tem uma caieira de roupa pra dobrar. Ó isso daqui. Eu falo pra vocês que parece que eu moro num hotel. Tem um monte de roupa. É roupa que não acaba mais. Tem que pegar tudo, dobrar. Só que a gente fez um sol bonito hoje. Daí secou tudo. Aproveitar, né? Agora tem que dobrar aqui. Outro dia vocês perguntaram pra mim. Fumbá, você não passa roupa? Ai, gente, eu não passo. Faz muitos anos que eu não passo roupa. A única coisa que eu passo aqui em casa é vergonha. É carão. É vontade. Só essas coisas. As roupas de hoje em dia, a maioria delas vem com tecnologia pra não ficar amassada, né? Eu prefiro acreditar nisso do que ficar passando roupa. Deus o livre. Se eu tivesse alguém pra trabalhar pra mim, alguém que me ajudasse aqui em casa, lógico que eu ia querer tudo passadinho, né? Quem que não quer? Mas se for pra gente passar, ah, eu já desisti já. Mas o guarda-roupa eu gosto dele tudo organizado, tudo certinho. Eu não gosto de guarda-roupa revirado, não. Deus o livre. A gente vai procurar uma roupa, eu não acho. Desanima. Tô aqui no mercado agora, pegar as coisas que eu preciso. Aí eu tive a ver que passava perto desses negócios de bebida aqui, ficava feliz. Se eu beber um negócio desse hoje em dia, eu fico três dias em coma. Eu não tenho mais saúde. Aí dá uma vontade de pegar essas coisas tudo de casa, né? Taça, jarra, panela. Vou tentar levar tudo. Pegar só o essencial, porque tá caríssimo as coisas. E, né, já viu. Não pode ficar gastando. Aí já achei outro negócio que eu gostava aqui, que eu tava precisando. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava precisando de um negócio lá no outro vídeo que eu gravei em Itapevo e não falei o que que era? Isso aqui, ó, um pegador das coisas, só que seja de silicone pra poder virar a fritura. Ah, eu vou levar isso aqui. Aqui tá cheio de panela também. Mas não, panela tá demais. Gente, eu não posso gastar? Vocês não façam eu gastar. Dá uma cheirada nos produtos, né? Que pobre que se preza e cheira produto antes de levar. Olha, eu achei um produto aqui que ele tá que nem mulher carente. Olha lá o que tá escrito nele. Meia lisa. Ah, credo. Procurando os papéis gênicos aqui, gente, eu acho melhor passar o Primavera. Porque tá muito frio pra passar neve na bunda, né? Perigoso pegar um costipado e tossir por outro lugar. Então, deixa eu achar outras coisas. Nossa, como geléia é caro, né? Meu Deus, não sei o que significa um preço desse. Parei na frente dos mods ali. Uma mulher ficou olhando assim pra mim, dos pés à cabeça. Dá vontade de olhar pra ela e falar, se eu quiser eu uso. Ué, já usei. Vocês sabem que eu já usei, né? Já contei essa história. Imagina, não tem direito de comprar um mod. E se eu fosse comprar, ia comprar daquele... Abas macias ainda. Ó, então lá no mercado eu peguei esse pegador de as coisas aqui. Fazia dia que eu tava querendo, gente do céu. O outro vídeo que eu fui em Itapevo, eu tava procurando isso. Só que eu não falei, senão vocês iam mandar. E eu queria que fosse de silicone pra não derreter na gordura. Igual aquele outro vídeo meu que derreteu. Cês viram, né? A hora que eu levantei o pegador, tava triste, choroso. Pingando até que tava. Esse aqui não contei assim, porque é de silicone. Pra poder fritar as coisas, virar assim, é muito prático esse daqui. Então eu tava muito querendo. A maioria das coisas que eu peguei, tava tudo na promoção, né? Eu sou desse jeito. Eu passo no mercado. Se eu tiver precisando, tiver na promoção, eu já arraso lá. Então eu peguei esse papel de limpar a boca, né? Papel toalha. Também com cheiro de desinfetante. Vai saber se não é papel higiênico, né? Nesses dias eu comprei. Um papel higiênico, achando que era desse papel aqui. Aliás, comprei papel higiênico também. Ó, já aproveitei e peguei logo um desses rolão grande. Rolão grande não, um fardo, né? Eu vou no mercado, quando eu vou comprar papel higiênico, eu já pego de fardo. Vá que der uma curseira no mim, uma caganeira. Pelo menos já tem um fardo ali. É bom que você compra de fardo, que vem até uma alcinha pra você levar pra casa, assim, ó. Você se sente uma madame em Paris, só que com papel higiênico. Comprei também uma dessa bolacha, que a última vez que eu comi essa bolacha aqui, eu era criança. Foi há 84 anos. É uma bolacha de maçã e canela da Tostines. Você lembra do comercial, Tostines vem demais porque é fresquinho? Ou é fresquinho porque vem demais? Você lembra desse comercial? Um beijo pra Zila que vocês vivem. Comprei um macarrão desse... Macarrão. Macarrão desse do comprido. Comprei feijão também, pra fazer um feijão aqui em casa. Olha, eu não lembro da última vez que eu fiz feijão. Geralmente eu bardei feijão lá na casa da mãe. Mas eu vou dar de fazer feijão aqui em casa. Tem que colocar de moio, né? O que afundar é pedra, o que boiar é bicho. Daí eu vou fazer esse daqui. Tô vontade de fazer um feijãozinho também. Eu gosto de fazer feijão. Faço um feijão daqui, ó. Comprei um sazon de temperar arroz. Isso aqui pra mim é uma mãe. Meu Deus do céu. O arroz pode ser do jeito que for, gente. Você vai fazer com isso daqui, o arroz fica bom. Comprei... Ah, essa fita aqui pra poder tirar o pelinho da minha roupa. Acho que eu andei lavando a roupa com a máquina sem limpar o filtro. Mas as camisetas saiu uma pelúcia. E eu pensei que era brusa de soft. Lembra da brusa de soft? Eu vou ter que tirar os pelinhos da roupa agora. Comprei também esse desinfetante. Que aqui em casa hoje eu limpei o banheiro. E não tinha desinfetante. Preciso urgente desinfetante. Porque as bactérias tão dançando shot no ralo do meu banheiro. Dançando lambada no ralo da pia. Dançando macarena e volta no vaso. Então eu não posso deixar jamais isso acontecer. Vou tacar pinho sol lá. Peguei esse com cheiro de... Deixa eu ver aqui. Hum, que delícia. Cheiro de lavanda. Que o outro pinho sol original é gostoso. Mas tem um cheiro de rodoviária, aquilo, né? Peguei esse Listerine também da Colgate. Que é pra poder desinfetar a boca, né? Desinfeta o ralo, desinfeta a boca da gente. Ele tem um negócio dele de carvão. Que diz que tira a bactéria e branqueia os dentes. Qualquer coisa eu passo até no chão do banheiro. Comprei sabonete Dove. Que esse aqui é gostoso, né? Os seis que viciaram no sabonete Dove. Eu nunca tinha usado na minha vida. Depois que vocês mandaram, agora eu gosto dele. No começo eu passava, parece que não tá limpando. Que quando você toma banho com o Dove, a pele fica tão hidratada. Que quando você anda, o rego vai arrastando no outro. Assim, parece que tá liso. No começo eu não tava acostumado a amar agora. Comprei também um talco de... Um talco spray de passar no pé. Pra não pegar chulé. Eu não tenho chulé. Mas é bom que, né? Dá uma... De vez em quando passar. Que é pra não pegar mesmo. Eu já tive um chulé que era podre. Eu já tive um chulé que, olha. Se eu desse uma bicuda em alguém. Se não desmaiasse na bicuda, desmaiava no cheiro. Eu não pegava nem frieira. Porque a frieira, a hora que chegar, eu falava. Meu Deus do céu que me perdoe. Esse pé aqui não dá. Comprei dois... Como fala? Dois sabão líquido. Pra colocar na minha máquina. Pra poder lavar roupa. Eu gosto de sabão líquido que não deixa cheio de pelotinha na roupa. E esse daqui tava com preço bom, fubá. E comprei um downy também. Que eu gosto do downy. Esse aqui tá com um cheiro tão gostoso. Hum, que delícia. Esse aqui tá com um cheiro de paixão. Tá escrito aqui, ó. Antes de cheiro de paixão, que cheiro de chifre, né? Que nem aquela música lá. Cheirava chifre queimado. Não tem uma música que fala assim? Então eu comprei esse daqui. Me passar na minha roupa. Eu gosto bastante desse aqui que cheira bastante. Parece que os abaciantes de hoje em dia não cheiram igual antes, né? Peguei também esse pão aqui, fubá. Eu não tenho costume de comer esse tipo de pão. Mas quando eu vi lá, tava escrito... Não sei o que, do forno. Aí eu falei assim, ah, eu vou pegar, me ver. Às vezes eu pego umas coisas diferentes pra me comer. Esse aqui não tava na promoção. Mas eu bati o zói, dei uma vontade. Falei, não, eu vou pegar. Não é justo eu olhar as coisas e não poder levar. Daí, fubá, aqui também tem. Peguei três energéticos pra, de repente, eu acordar cansado, acordar com preguiça, acordar desorientado, desanimado. Já tomo um energético. E isso aqui é um sabor original, um sabor de açaí e um sabor de maçã verde. Que tem hora energético, dá uma ribada na gente, né? Só que o tempo também, você vai ficando velho. Você tem que tomar cuidado pra você não morrer do coração. Peguei duas caixas de leite pra sustentar a bezerra que existe dentro de mim. Esse aqui tava com preço bão, bão, bão não tá, né? Porque o preço do leite subiu demais. Mas diz que no frio é assim, né? Porque as vacas dizem que fica com a teta gelada. E daí o leite sobe, porque elas não gostam muito da leite. Que é perigoso elas pegarem constipado. E eu peguei também, fubá aqui, ó. Essa cerveja aqui, essa tava bem na promoção. Dizem que essa aqui a gente bebe e não fica beudo, né? Fica louco. Mentira. Aí eu não sei, meus amigos falaram pra mim, beba daquela lá que não dá uma ressaca tão forte, fortíssima. Porque a última ressaca que eu tive, fubá do céu, foi de pular pra cima. Não sei como que eu levanto da cama. Só se for pela piedade divina mesmo. Comprei um bis, é que eu tinha deixado lá no freezer. Eu gosto de bis, mirabel, essas bolachinhas desse tipo assim. Eu deixo tudo lá no freezer. Que eu acho que fica uma delícia. E comprei o mini chicken também. Que eu gosto bastante de mini chicken. E deixei no freezer também, né? Porque até eu gravar o vídeo com vocês aqui, ia virar podre chicken, né? Estragar o chicken. Cheirando ruim chicken. E essas são as coisas que eu comprei, fubá. Vocês não queriam vídeo de mercado aí, ó? Fiz um vídeo de mercado com vocês. Vocês me steamem, gente. Vocês me steamem. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Vocês podem dar uma fuçada. Fuce, fuça e refuce mesmo, fubá. Lembre de trazer gente aqui pro canal. Muito obrigado por vocês me assistirem. Porque se hoje eu posso comprar todas essas coisas aqui. Por exemplo, o pão que eu tenho vontade de comprar. E ele é um pouquinho mais caro que os outros. Eu posso comprar graças a vocês que estão me assistindo aqui. Então vocês são uma benção na minha vida, viu? Muito obrigado mesmo por me assistir. Me dar a oportunidade de poder comprar as coisas que eu quero lá no mercado. Deus abençoe em todos vocês. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Vocês estão todos os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Se vocês gostarem, a qualquer hora eu faço outro vídeo de compra pra vocês, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo.